Por ter revelado publicamente pra revistas e pra jornais na época que tudo que tinha acontecido lá, com detalhes e... Obviamente ele tinha sido pedido pra parar, e aí ele foi lá e abriu a boca. E daí, ele simplesmente desapareceu. Dizem que ele foi encontrado no apartamento dele. Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Carol Capel, eu sou a cabeça flutuante e alienígena favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Operação Prato. Carol, o que é isso? Um novo programa do governo para levar alimento para a família? Não. Isso é o nome de uma operação militar que foi conduzida no passado, no Brasil. Uma operação militar conduzida para caçar alienígenas. E essa história, ela vai ficando cada vez mais cabeluda? E até hoje, anos e anos depois do negócio, ainda não se resolveu. E nem vai. E nem espere que vão. E esse vídeo foi muito pedido aí por vocês. Então eu espero que vocês aproveitem, tá? Porque aqui nós trabalhamos com entregas. É um caso brasileiro muito mais importante, talvez, do que o caso do ET de Varginha, mas pouca gente conhece esse caso. E o motivo pelo qual é porque ele foi ocultado mesmo. Então só os amantes de ufologia e os entusiastas vão conhecer. Mas esse caso é cheio de reviravolta, gente. E o final do caso é, assim, revoltante barra intrigante. Então fiquem aí comigo. Tudo o que aconteceu, aconteceu de uma forma bem pequenininha no começo, com uma pequena população de um vilarejo incomodado. Depois o negócio foi crescendo, incluindo as Forças Armadas, e foi parar em documentos da CIA. Sim, o serviço lá, secreto lá, de investigação americana. Da CIA. Então, meus queridos, se o negócio foi parar lá nos estates, é porque tem coisa aí. A notícia é tão importante, mas tão importante, que até a BBC falou sobre isso. Na década de 70, na ilha de Colares, nesse local, naquela época, existia uma população bem alienada, muito pobre e tal. Um mini ali, negocinho, uma vilazinha. Só que essa vila tinha ali o seu prefeito, e as pessoas passavam fome, tinham necessidade, já era um povo muito pobre. Porém, tinha ali uma estrutura básica, um hospitalzinho, uma prefeitura, uma pracinha. Só que o que eu vou contar pra vocês agora, não aconteceu só na ilha de Colares, mas sim em todo o litoral do Pará e do Maranhão. Mas, Carol, o que exatamente estava acontecendo nesse lugar? As pessoas estavam sendo ata, cadas, tem que separar, porque senão o YouTube bloqueia, por luzes no céu. Oi? Tudo bom? Ata? Cadas, sim, por luzes no céu. Luzes no céu que mudavam de cor e principalmente, essas luzes ata, cavam mais mulheres do que homens. As mulheres entrevistadas disseram que, quando essas luzes chegavam próximo do corpo delas, elas sentiam uma espécie de queimadura no corpo inteiro, era como se o corpo inteiro pinicasse de dentro pra fora. E instantaneamente aparecia ali uma queimadura na pele que podia variar de 1 centímetro até 15 centímetros de tamanho. E essas queimaduras eram físicas, elas eram notadas por médicos, isso tem documentos. Não foi uma coisa assim que, ai, começou a acontecer, e loucura da cabeça, não. Não! Só que não eram só as queimaduras na pele, essas queimaduras causavam uma espécie de síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas, como tontura, sudorese, febre, dores pelo corpo, a pessoa não conseguia andar direito, ficava muito fraca. E os pelos do corpo da pessoa caíam, bem como na história do Stan Romanek, vocês assistiram o vídeo? Quando ele foi abduzido, e o Aethea, sei lá, quem pegou no braço dele, ele também perdeu os pelos do braço, então os pelos do corpo da pessoa caíam inteiros, ou sobravam os cabelos da cabeça, os pelos caíam tudo. Ah, Carol, mas isso não pode ser uma espécie de surto coletivo? Infelizmente não, gente. As pessoas passaram por isso, e existem documentos comprobatórios de que isso estava acontecendo sem nenhuma natureza externa, ou seja, sem nenhum tipo de patógeno, um vírus, uma bactéria, um fungo, que estivesse causando alguma alucinação coletiva. Bem diferente da história lá das bruxas de Salem. Não sei se vocês já viram, o vídeo tem aqui no canal, que eles especulam, os cientistas especulam, que o que aconteceu em Salem, foi uma alucinação causada por um fungo. Então, isso poderia ter acontecido naquela época, porém, não foi o caso aqui da Operação Prato. Aqui as pessoas realmente tiveram sintomas totalmente loucos, e que não tinham nada a ver com nada, e elas estavam ficando doentes quando entravam em contato com essas luzes. Os prefeitos dessas pequenas cidadezinhas, então, pediram ao governo federal que investigasse, só que num primeiro momento, gente, eles literalmente ignoraram todos os pedidos do prefeito. Bom, não é de hoje que o governo do Brasil ignora tudo e qualquer coisa, gente. Isso daí já vem do passado, que é um prefeito falando, por favor, mandem o exército e a força aérea que estamos precisando. E o governo federal ignorando, isso aí já é comum no Brasil, né? Porém, gente, a população começou a ficar revoltada, e começou a tentar fazer justiça com as próprias mãos. E muitas pessoas estavam portando... na cidade. E aí, vocês imaginam que deu o maior rebuli, isso começou a aparecer em tudo que é jornal do Brasil, e aí, então, o governo se sensibilizou em mandar uma operação militar para investigar o que estava acontecendo. E daí, o que aconteceu? Essa equipe, então, da Força Aérea foi montada, liderada pelo capitão o Irangê de Holanda Lima. Guardem esse nome, porque esse nome é importante, esse cara é importante. E eles foram mandados lá para eles de colares para investigar o que estava acontecendo. E nessa entrevista que vocês estão vendo aí, um trechinho, ele fala até um pouco do apelido que foi dado para essas supostas criaturas que sugavam a energia das pessoas. Porque todo mundo falava. Aí apelidaram lá, essas coisas que estavam acontecendo. E apelidaram o chupa-chupa, tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Em algumas semanas, então, a equipe do capitão Holanda começou a montar ali acampamentos locais para poder fazer as observações. E então, começaram a ter os avistamentos. Os militares realmente começaram a avistar luzes no céu. Ele relata que ele via luzes estranhas, mas que não tinha certeza do que estava vendo, então não podia fazer nenhum tipo de alegação. Eu olhei, pode ser até um satélite. Porque o satélite até às oito e meia da noite ainda tem a iluminação do sol. O satélite é o nosso, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele estar emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou. O satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. E ele está certíssimo no posicionamento dele, porque até então eram só ovnis, só luzes no céu, não estava acontecendo nada com ele. Só que quando ele foi cobrir uma outra área, conhecida como Bahia do Sol, foi aí então que a opinião do capitão Holanda começou a mudar. Vejam o relato dele. Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças. Porque eu olhei, tinha um troço enorme em cima da gente. Um disco, preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes. Não, tinha uma luz. Tinha uma luz no meio, amarela, para andar. E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez aparecia esse barulho de bicicleta, catraca de bicicleta. Onde o grupo todo de militares presenciou uma nave gigantesca e uma suposta criatura que estava dentro da nave. Veja. Através da sala, a gente via aquele... Aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente. Na outra margem do rio. Sabendo que vocês queriam. Parou na nossa frente. Ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte. Mas que você podia encarar. Você podia ficar fitando. Ela não te machucava a ver. Não via nada, só via aquela luz. Aquela luz muito forte. Muito forte. Um azul extremo, mas muito alto, muito grande. Um sol enorme na nossa frente. Imenso. Um troço inacreditável, incrível. E nós ficamos parados olhando e agora. Aí eu fiquei com medo. De repente essa luz azul apagou. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz. O que estava emitido dessa luz. O objeto toque. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. A parada na nossa frente. Logo depois desse relato que o capitão Holanda fez para o governo e para o capitão dele, né? Para a patente mais alta ali dele, acima dele. O governo federal automaticamente cancelou todas as operações. Mandou que eles se retirassem da ilha e que isso fosse arquivado. Do dia para a noite. Literalmente. E então foi solicitado ao capitão Holanda que ele fizesse um relatório final e enviasse para o governo federal em Brasília. E em casa, o coronel reformado, então, contou os detalhes da operação. E ele relatou todas as luzes no céu e admitiu que ele tinha muito medo de ser abduzido na época. Porque ele falou que faltou pouco para que isso acontecesse. Toda essa operação foi documentada e é uma das operações mais malucas que existiram porque houveram aproximadamente 500 fotografias tiradas desse evento todo. Isso sem contar as mais de 16 horas de filmagem que foram captadas por aquelas câmeras a Super 8 e a Super 16, que são câmeras antigas. Porém, câmeras muito boas na época. Então, todo esse material, gente, jogado fora como se fosse nada. E toda a população sofrendo como se não fosse nada. Além de, obviamente, um calhamaço de duas mil páginas em relatório. Esse foi o relatório final que o capitão Holanda teve que enviar para o governo federal. Duas mil páginas. E, ah, esse assunto é irrelevante. Lembra que eu falei no começo da história que a história podia ser um pouco revoltante? Existe uma especulação gigantesca no entorno do capitão Holanda de que ele foi... assinado por ter revelado publicamente para revistas e para jornais na época que tudo o que tinha acontecido lá com detalhes e... Obviamente, ele tinha sido pedido para parar e aí ele foi lá e abriu a boca. E daí, ele simplesmente desapareceu. Dizem que ele foi encontrado no apartamento dele. no chão mesmo, em decúbito dorsal ou frontal. Não posso falar a palavra que eu estou aqui no YouTube. Mas ele foi encontrado lá na casa dele, enfim. Algumas fontes também dizem que ele tirou a própria vida. Mas a grande maioria das pessoas não acredita nisso. E eu também não acredito. Principalmente porque essa ação militar foi interrompida amando. De ninguém mais, ninguém menos que a CIA. E vocês sabem o que acontece com quem sabe demais, né? Geralmente, a pessoa tem dois destinos. Ou eles... Ou a pessoa é silenciada de uma maneira... Ou seja... Ah, ficou louco, coitado. Vamos colocá-lo num hospício. Ah, ficou louco, coitado. Vamos colocá-lo na prisão. É sempre assim. Infelizmente, né, gente? Porque o cara não tinha nada a ver com nada. Ele só foi mandado para lá para investigar. E daí, do dia para a noite, a vida dele teve uma reviravolta. Agora, você não é mais o fulano capitão das forças aéreas. Não, agora você é o fulano que tem que ficar quieto. Porque se você não ficar quieto, você abriu a boca. Então, vamos lá, vamos silenciar. Coitado do cara. O cara só foi lá investigar o trabalho dele. Não era o trabalho dele? Ele não era o militar? O trabalho dele não era esse? Ele foi lá fazer o trabalho dele e tomou no... É isso. Por que será, né? Será que seja talvez porque descobrir coisas que o governo não querem que a gente saiba seja demais para eles aguentarem? E daí eles vão lá e simplesmente tiram a vida da pessoa? Tipo, como uma forma de, olha, calamos a boca dele ali. Só que a história vai passando, meus queridos. Não tem como esconder essas coisas. E digo-lhes mais, o governo só não fala porque eles têm pacto de silêncio. Porque senão isso aí já estava público há muito tempo. Não só essa história, como várias outras que a gente vê por aí. Mas obviamente que essas coisas eu não revelo aqui publicamente. Eu só revelo lá na minha comunidade secreta do Sparkle. Então se você quiser me seguir por lá, eu recomendo porque lá é zero censura. Vou deixar aqui embaixo no link fixado. É só você clicar, fazer o download de um aplicativo gratuito. Você vai para a minha comunidade, o que eu não posso falar no YouTube. E lá você tem todo um conteúdo sem censura. Que eu faço especial para vocês. A quem possa interessar, existe um livro do autor Carlos Mendes. Que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Que reúne toda essa história, todas as fotos, todos os relatos. Todos os tudos que aconteceram durante a Operação Prato. E é uma das maiores negligências, não só do governo. Como também das pessoas envolvidas. E principalmente com a revolta desse caso. Porque as pessoas que trabalham com isso, que são ufólogos. Eles se revoltam com esse caso num nível. Porque dizem que o Capitão Holanda era uma pessoa super gente boa. Super de boa, super paz e amor. Super da hora. E que, infelizmente, teve esse destino trágico por causa do quê? Porque ele descobriu o que não deveria ser descoberto. Mas ele não foi mandado lá para investigar, gente? Será que ele tinha que descobrir e contar só para uma pessoa para ficar quietinho? Essa era a ideia? Acho que sim. O que vocês acham dessa história? Comentem aqui, tá? O que vocês acham de tudo isso. E se vocês gostaram do vídeo que vocês tanto me pediram, por favor, deixe um like. Se inscreva no canal se você for novo. Saiba que aqui no canal nós falamos sobre mistérios no intuito geral. Num âmbito geral. Porém, as segundas-feiras são dedicadas aos mistérios alienígenas. E nesse mês de maio, que nós estamos agora, maio de 2020, o ano do apocalipse. Nós estamos aqui com um mês especial alienígena. Onde todos os dias, segundas, quartas e sextas, eu trago esse tema. Mas não é sempre. Geralmente é de segunda. Então, se você gosta, já fica ligado aí nas notificações de segunda. Ou passa aqui no canal, pelo menos uma vez por semana. E faz maratona aí, que sempre vai ter um monte de vídeo aí para vocês. Então é isso, gente. Eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Um beijo e goodbye. Um beijo e goodbye.